A Polícia Civil de Cristalina deflagrou, na manhã da última terça-feira, dia 15, a Operação Fim da Linha, que tinha como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão em desfavor de um homem, apontado, segundo as investigações, como um dos autores do homicídio de Pablo Ramos de Souza, de 28 anos. O crime aconteceu no dia 28 de janeiro deste ano, no bairro de Campos Lindos, na cidade de Cristalina. Pablo, que sofria de deficiência intelectual grave e fazia uso de medicação, saiu de casa no dia 28 de janeiro para brincar em uma quadra da região. Segundo o relato de uma testemunha, a vítima foi avistada saindo do local por volta das 18 horas, na companhia de dois homens. Pablo foi encontrado quatro dias depois com uma das mãos mutilada, decapitado e enterrado em um lote abandonado. A Polícia Segundo Estado de Goiás, através da delegacia de Cristalina, em ação conjunta com o Genarque, o Genarque de Cristalina e o Genarque de Luziana, deram, na data de ontem, a Operação Fim da Linha, na qual culminou o cumprimento do mandado de busca e apreensão do menor infrator, ao treino do crime de município qualificado com o DC1 de Sítio de Campos dos Autores, juntamente com a maior de idade, teria sido patata crítica em fevereiro desse ano. Assim, após os fatos, a princípio de saúde inquérito, identificou os autores e representou a prisão dos autores, na qual eles surgiram e que, após levantamentos realizados e manupração, a gente descobriu que o menor, que era na época dos fatos, hoje da maior de idade, estaria no Estado de Rio Grande do Sul. Feito a manupração e dirigências, a gente policiais descobriu que ele iria fugir de novo, agora, para a cidade de Caldas Novas. Assim, foi feita uma força-tarefa e que levou a informações de qual ônibus ele poderia estar embarcado e de informações que poderia também encontrar o outro autor. Foi feita a manupração e, na altura de voo para a Evo, foi feita a interceptação nesse ônibus e a apreensão desse menor infrator. Dez meses depois, a família da vítima procurou um grande veículo de comunicação, alegando morosidade por parte da polícia em solucionar o caso. Entretanto, as investigações sobre o caso já estavam bastante avançadas e, para não comprometer as diligências que estavam em andamento, a equipe policial optou pelo sigilo. Em momento algum, a polícia ficou parada. Ela fez várias diligências e, até hoje, eles estão atrás dos autores e o inquérito já foi remitido para poder judiciar e eles serão responsabilizados por os fatos praticados. Já em relação ao maior, que foi judiciado por o Benio Lucas, eles se encontram de foragem da justiça e qualquer informação que leve ao seu paradeiro poderá ser feita pelos telefones e divulgados. Polícia 10, candidagem zero.